Stephanie, foi um prazer te conhecer, eu não sabia de tanta atividade que vocês tinham no site da Expo Vines e que me interessa particularmente como um incentivo da formação da mão de obra, que é uma coisa que o brasileiro ainda está muito distante do que deveria, tanto o serviço como o cliente, porque o cliente também não ajuda, né? Lamentavelmente, nossa sociedade é mais arrogante do que gentil com a mão de obra, né? Me conta o que vocês estão fazendo. Exatamente, Dido, na verdade é um prazer também te ter aqui com a gente esse dia por um período aqui dentro da Informa e a Expo Vines, ela veio esse ano, na verdade, trazendo uma novidade que é esse canal de conteúdo voltado para o mercado, para trazer sobre dicas de como você se tornar um sommelier, dicas de como você montar uma adega perfeita no seu restaurante, os benefícios que o vinho pode trazer. Então a gente está montando várias informações para trazer para o mercado e trazer essa recência do evento para o nosso visitante, para o nosso expositor durante o ano inteiro. E você, né, Dido, como um grande influenciador do mercado, com certeza vai estar com a gente, trazendo o seu conteúdo também profissional para esse canal. Já coloco à disposição tudo o que tem no meu site e vamos divulgar isso, porque as pessoas precisam saber. É fácil, é só querer. Eu sempre digo que o saber não ocupa lugar, então o grande beneficiário é justamente quem aprende, né? Exatamente, e o bacana é que quem for ver um pouquinho desse conteúdo que está no canal, no meio digital, ele vai estar também presente na feira de uma forma muito presencial, que vai ser bacana para trazer o profissionalismo para o setor. Então a gente vai usar de todo esse seu conteúdo e a gente espera todo mundo também no Expo Vines para ver a degustação, para ver tudo o que vai acontecer no evento. Maravilha, obrigado e sucesso aí para vocês. Obrigada.